Ainda me lembro quando conheci os Animal Tones. Eu quero um galão. Estás a gozar? Nós usamos nomes artísticos na banda. Baixo um bocado de azeitolas. Olha, eu não tenho estuprofacente. Enquanto eles conseguissem aguentar em cima do palco, as coisas não seriam assim tão mágicas. Desculpa. Vocês têm noção da merda que fizeram hoje? Nós, na teoria, somos a uma merda. Pai, concordo com o Francis, mas isto tem de mudar. Contratamos assim umas gajas. Caliente, sim. Arranjamos aí 200 euros, fazemos uma cena de mesma maneira. Vamos gravar um videoclip no deserto. Bora! Oh yeah! Oh yeah! E isso não é um bocado caro. Uh, eu me encanta seu pelo, hein? Obrigado.